E aí a gente entra no passo 48 Que é colocar esta bicha aqui em cima Vamos ver como Acho que é assim mesmo Ó, pra quem tava com pouca fé A bicha tá tomando forma Parafusos de 16mm Estes aqui Tchau E aí realmente entra o que Eu tinha comentado ali é mais em cima O alinhamento agora é que Vai fazer a diferença Então vamos lá O que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro o parafuso E depois eu ajusto o resto Para colocar outro parafuso aqui E aí a gente vai ajustando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amarro menos de volta no lugar Eu tô com o negócio todo na mão aqui ó, o que eu tô fazendo é assim ó, do motor Tá formando um sanduíche aqui com essas três peças né, então essa peça de baixo, ela fica aqui, porque daí o eixo vem aqui né, a barra lisa vem aqui assim, e tem que aparafusar ela, e aí tem que aparafusar, passar esse parafuso aqui até ele chegar nessa segunda peça de carro, então eu vou prender ela aqui mesmo, soltar ela aqui, eu tava lendo assim, tinha comentário aí, a gente falando de usar uma parafusadeira né, e aí tinha motivos a favor e contra assim né, a favor óbvio porque é mais rápido né, o problema da parafusadeira é que você perde um pouco dessa sensibilidade né, do controle de até onde o parafuso foi que as vezes é importante, principalmente quando você tá montando um negócio delicado assim que você, ainda não sabe bem como é que vai ficar, que é o meu caso né, porque agora ó, é o seguinte ó, tô com essas abracedeirinhas aqui, elas tão justinhas né, porque eu já puxei, eu tenho que colocar ela no lugar, e depois encaixar o outro, é isso aqui ó, só para você pegar ela aqui ó, bem mais fácil hein, agora o seguinte, eu vou pegar ela de volta, essa peça, agora eu vou prender essa peça aqui, aí é a hora que ela vai tentar escapar aqui ó, então vamos lá, então vamos lá, eu achei que esse ia ser o parafuso mais difícil, estou vendo que conforme eu aperto aqui ele vai desalinhando a peça aqui, então talvez o próximo vai ser um pouco mais difícil, que eu vou ter que fazer força para segurar a peça no lugar enquanto a parafuso, torçam por mim, aqui já dá para vocês começarem a ter uma ideia da nossa área de impressão né, não é muito, essa impressora ela imprime 10 por 10 por 10 centímetros, então os últimos dois parafusos do kit inteiro, os dois últimos de 16 milímetros, vai acabar, com essaộло especial para 추가 a mobile, tem outra ou não, nós muito, que vocês deixaram preto para colocar essa voz à 400 por 11 de grandras, vamos lá, ou não, olha só para ver com descu dê, que que eu vou pegar ou não, eu estava puxando me será um arruali, que tem aquilo que é outro tempo, pode aproveitar esse Germany na bios, sei o problema para aquilo que não, mas espera para eles tentarlaughs character com isso aqui, Vou deixar assim, só fixando o metal, a primeira peça de madeira, e aí vamos na segunda aqui. Posso fazer também, colocar uma, prender bem aqui as duas com o amorso, vamos ver, e a parafusar em seguida. Vamos lá, vamos lá. É uma providência meio drástica aqui que eu estou tomando, mas se funcionar valeu a pena. Parece que ficou. Então, vamos ver se as outras partes também ficam. O que acontece? Parece que de vez em quando, assim, nos dois lados que eu fiz, eu quando comecei a apertar esse parafuso, ele passou a peça de cima, mas não achou o buraco na peça de baixo, e aí cada vez que eu apertava o parafuso ele ia afastando a peça da outra. Então, o que eu fiz do outro lado foi segurar ele com o amorso, só tentar fazer a mesma coisa desse lado. Então, assim, vou pegar o que eu fiz do outro lado. É, é isso, então, vou prender ele assim. Não sei se dá para ver o barulho que eu estou usando aqui. Então, não sei se dá para ver o barulho que eu fiz do outro lado. Não sei se dá para ver o barulho que eu fiz do outro lado. O que eu fiz do outro lado? Vem aqui de novo Vem pra cá, vem pra cá Vem eu mostro isso aqui Então estamos quase acabando Foi sofrido esse aí, foi não? Na verdade Então pessoal, logo logo a gente está acabando Passou 48 de 51 Ah, então depois do passo 51 ela já vai imprimir? Não dá não Aqui no final do tutorial ele fala assim Ah legal, você acabou de montar essa impressora Aí o que faz agora? Aí tem que calibrar Então a gente vai ter que calibrar É, sei lá, a eletrônica dela E aí quando a gente terminar de calibrar a eletrônica A gente vai mexer com o software e tal Imagina que deve ser tranquilo E aí a gente Instalando o software e tal A gente vai começar a Brincar Esse aqui eu passo 48 Então a gente falta aí 49, 50 e 51 E aí mais um pra calibragem E provavelmente mais um pro software Vamos fazer E aí a capa Aí Podemos fazer só Podemos fazer vídeo de Dela imprimindo né Tô pensando que Essa bichinha aqui ó Essa GoPro Pode até Ficar pendurado em algum lugar aqui Fazendo uns timelapses das impressões né Porque vai ser legal Se vocês tiverem ideias ou tiverem visto vídeos bacanas aí Com esse tipo de coisa Coloca aí nos comentários por favor Indica aí Que eu vou dar uma olhada Pra gente ter ideia Pros próximos vídeos aí Outra ideia pode ser A gente Retomar o Tricarneiro Não sei se vocês curtem drones Se curtirem É Avisa aí também Que a gente Tô pensando O bicho tá ali Numa gaveta ali É Desmontado Mas eu já tô Me coçando aqui Pra montar ele de novo Inclusive né Uma das missões Dessa impressora Eu comprei pensando Em fazer coisas pro dono né Tipo Um trem de pouso novo Ou sei lá Coisas assim Que poderiam ser úteis Pro Tricarneiro Se vocês acharem que é É um projeto que vale a pena A gente retomar Coloca aí no comentário E a gente retoma isso aí Em seguida Depois que terminarmos Essa encrenca aqui Beleza Tô terminando de montar O último parafuso Oita Foi beleza não Também né Peguei três pra fazer De uma vez E Dava pra esperar que fosse tão fácil Então pessoal Esse é o resultado Do passo 48 É Nossa impressora Já tem uma cama Essa mesa aqui Onde a magia vai acontecer No próximo passo Acho que a gente vai prender a correia No lugar certo dela aqui Que acho que vai um parafusinho Aqui em algum lugar Ela vai ser laçada aqui Do outro lado vai um parafusinho E estamos quase no fim Continue aí com a gente Abraço Tchau Tchau